Música Eu quero que agora todos vocês imaginem que vocês fazem parte de uma banda Todos vocês tem aquele sonho, né? Eu sei que muita gente tem aquele sonho de fazer parte de uma banda Tocar por um público grande Quem quiser agora começar a filmar, pode filmar, tranquilo Vocês fazem parte agora de uma banda, tá? Todos vocês que estão no palco E essa banda é muito famosa Só que todos vocês tem um instrumento da sua preferência Eu tenho certeza que tem um instrumento de preferência Antes da gente começar a tocar, vocês precisam pegar o instrumento e afinar Então, antes de começar a tocar, pegue o instrumento com os olhos fechados agora Com os olhos fechados, pegue o instrumento da sua preferência na mão agora Isso, com os olhos fechados ainda, isso Somente pegue o instrumento, isso Perfeito Guitarra, bateria, violão Isso, violão, bateria, guitarra, cada um com o seu instrumento, perfeito? Isso, vai lá, cada um com o seu instrumento, segura aí na mão, isso Aí É, dado começou, vamos começar a afinar agora Afinem os instrumentos agora Isso, tem gente que afinou antes A flauta, o que é isso aqui? Ah, gaita, 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 gaita Tem tudo aqui Gaitista, gaitista, perfeito, afine Bateria, violão, bateria Bateria, perfeito, cada um com o seu instrumento, isso, afine, afine As risadas só fazem você ir mais fundo na equipe Calma, é isso, vai acontecer Isso, afinando cada vez mais, isso, perfeito Bandeiro, oh, beleza Isso, é até bandeiro hoje aqui, bateria Isso Bora, vai O gaitista é o nosso líder aqui, ele tá bem aqui Legal, instrumentos afinados, vocês fazem agora parte de uma banda de jazz E começa a tocar agora Uh, toque, toque Isso, mais e mais, mais e mais Isso, perfeito E quanto mais toca, mais recebe uma salva de palmas Aê Quanto mais recebe essa salva de palmas, mais porta Que beleza Isso Tudo bem Isso O rei do Playstation, perfeito Isso, tocando cada vez mais, isso Totalmente o instrumento, agora o mesmo instrumento, a mão invertida Inverte a mão, inverte a mão, inverte isso, inverte isso Isso, perfeito O nosso palco, inverte a mão, inverte a mão, inverte, inverte Isso, inverte a mão Vamos mudar o ritmo agora, vamos para o Rocking Uh, e agora vai Mais e mais, mais e mais, bom Isso, perfeito Uh, isso, o Rocking Hill As raízes da dança do Rocking, perfeito Uh, e aí Uh, e aí Vai, vai, vai Uh, e aí Tocando o grande instrumento O grande instrumento, agora por pé, por pé Agora, agora, por pé, por pé, por pé A falta do pé, tudo que tiver Por pé, por pé Por pé Tocando o grande instrumento, agora por pé, por pé É com o pé! É com o pé! É com o pé! É com o pé! Mais! 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 Vamos mudar o ritmo! Vamos mudar! Vamos mudar pro terceiro também! É com o pé ainda! É com o pé! É com o pé! É com o pé! Isso E agora Isso Vai ficar estranho Porque começa a tocar com a bunda Com o bumbum Toca com o bumbum Com a bunda Com o bumbum Vai Com o bumbum Com a bunda Com o bumbum Com o bumbum A flota com o bumbum Isso Vai Isso Vem A flota com o bumbum Isso Isso O bumbum Perfeito Fazendo o bumbum Três Dois Um Olhos abertos Olhos abertos Entrem Sentem Isso Muito bem Com os olhos abertos ainda Eu quero simplesmente que vocês imaginem Aquele dia Aquele dia gostoso Pode ser na praia No campo Um dia agradável Uma temperatura de mais ou menos uns 20 graus Uma temperatura gostosa E aquele sol gostoso começa a bater Bem agradável Bem agradável Bateram na cabeça de vocês Isso E aqui a temperatura Ela começa A subir Isso A temperatura começa a subir A partir de agora 22 23 24 graus Agora Começa a esquentar E aquele sol Começa a bater na cabeça de vocês 25 graus Começa a fazer muito calor Aquele sol do meio dia começa a bater 25 graus agora 27 30 graus agora Começa a esquentar Começa a pingar Começa a se abanar Começa a abanar o coleguinha do lado Isso Começa a ajudar É muito quente Um calor insuportável 35 graus agora Isso É muito quente Muito quente Muito quente 38 graus Uma temperatura insuportável 40 graus chegamos agora Isso Começa a pingar Começa a transpirar Você começa a sentir um suor Pingando no seu rosto Isso Um calor insuportável Insuportável É como se você estivesse pisando na areia quente no deserto E aquela areia quente ela começa a queimar o seu pé Você levanta o pé Levanta o pé Porque está muito quente essa areia Isso 42 graus agora Um calor insuportável O pior calor que vocês já sentiram Muito quente Começa a abanar o coleguinha do lado Isso Vai se abanando Se abanando Começa a pingar Começa a transpirar Começa a sentir Isso E aquele vento gostoso lá do sul Começa a bater Isso Vai aliviando e a temperatura começa a cair Vai 30 graus agora 28, 27, 26, 25, 20 graus agora E aquela garoinha chata 19 graus agora Começa a cair Começa a cair na cabeça de vocês Aquela chuvinha chata Isso Aquela garoinha começa a cair na sua cabeça Você começa a sentir Ela escorrendo no seu rosto Isso 18 17 graus agora 15 15 15, 14 Agora começou a chover Começou a chover aquela chuva gelada 13 graus agora Começa a fazer frio 12 11 graus agora 10 graus Muito frio Frio insuportável Começa a bater aquele vento gelado 7 6 graus agora 5 graus E começa a cair a temperatura Só o amiguinho do lado que te esquenta É muito frio Um frio insuportável Isso Como se estivesse Pisando naquela pedra de gelo Menos 5 graus agora Começa a tremer Começa a tremer Vai tremendo muito É muito frio Começa a tremer Isso Um frio insuportável 3 2 1 Olhos abertos Peraí Ai Peraí Ô moço Segura aí Ai ai E aí Gostaram? Não esqueça de dar o like aqui embaixo Inscrever-se em nosso canal E assistir ao próximo vídeo 3 2 1 Turma